Olá! Hoje eu vim fazer sons de boca abafados, 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 abafados. Não esqueça de deixar o seu like se você gostar. Então já vamos pro vídeo. Deite-se, fique em uma posição confortável e somente escute, 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 escute sons de boca. Culo culo, culo, culo culo, 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 culo. Morro, se Pele, se Pele, se Pele. Coloculo Eu vou fazer um pouco pra você Apoio 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 o o o o o o o o Traprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprap uroquio catacoa 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Relaxe, relaxe Feche os seus olhos Tchau, tchau 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 Doki 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 tuk tuk do 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 to do 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 Blegi 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 Chik-dling Chik-يع- Indo Chikatura 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 chickαι�� chick ecosystems plucky 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 lucky 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 colo 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 viz dou gostei cuatro Tchau, tchau. chico-chico Bom pessoal, esse foi o vídeo Ah, eu já ia fazer a mão Então hoje esses sons de boca Abafados Abafados, abafados Espero que tenham gostado Relaxado Beijos, beijos Beijos, beijos Não esqueça de deixar o seu like, tá bom? E se inscrever no canal se você não for inscrito Beijos e até a próxima